Pessoal e aí tudo bem? Bom dia! Como é que tá vocês? Boa tarde, boa noite aí pra quem vai assistir esse vídeo aí depois Passando aqui somente pra fazer um comunicado pra vocês, agora todos os dias Eu estarei fazendo uma maratona de dicas, de informações para barbeirada, beleza? Então galera, pra você que é barbeiro, que ainda tem dúvidas sobre a área da barbearia ou quer aprender mais Todos os dias eu vou deixar um vídeo aqui no canal da Escola de Barbeiros SDM com dicas para vocês, tá bom? Então galera, pra quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva Pra quem ainda não deixou seu like, também deixe seu like Todos os dias eu estarei com vídeo, o máximo um minuto, deixando aí dicas para barbeiro, beleza? Então galera, cuida, porque vai começar agora a maratona de dicas para barbeiros aqui no canal da Escola de Barbeiros SDM Valeu pessoal, quem gostar aí, compartilha e também se inscreve e deixa seu like Valeu!